Fala gurizada, tudo certo? Aqui tá tudo tranquilo E esses dias eu tava falando com um amigo meu que comprou também uma Interceptor E aí falando sobre a sensação de ter uma moto zero, né, de comprar uma moto zero e tal E ele comprou uma Interceptor recentemente e também foi a primeira moto zero que ele teve, assim E eu também, né, minha primeira moto zero, nunca tive uma moto zero antes E, cara, é muito louco a sensação de ter uma moto zero quilômetro, é um negócio sensacional Primeiro... Primeiro a questão do fato de ter uma moto legal, assim, que nem a Interceptor, né Que é uma moto de uma cinedrada um pouco maior, é uma moto diferente E era tipo um sonho, assim, também, né, uma Neo Classic e tal E, cara, é uma sensação louca, velho Primeiro que eu não sabia que moto nova, não sabia que era possível moto nova ter cheiro Cheiro de novo Eu não sei se é por causa da manta, do escapamento, não sei o que que é Mas quando eu ligava a moto, é possível sentir o cheiro de novo, sabe, o cheiro diferente Simplesmente o cheiro da moto que manda gasolina e tal E, putz, isso é louco demais, né Eu não sabia que era possível Fiquei, tipo, muito besta, assim, quando os primeiros dias Cara, o negócio tem cheiro de novo, velho Tem também o lance de, tipo, cara, é louco, assim Porque o negócio vem zeradinho, sem detalhes Descoisinha no plástico Tu não precisa ficar preocupado Ah, será que eu fiz um bom negócio? Será que eu não fiz, tipo, na questão de problemas, assim, mesmo, né E, putz, tudo zeradinho, cara Nunca ninguém botou a mão na moto Nunca ninguém andou na moto antes de ti Teoricamente, né Então, tipo, tu sabe tudo o que já aconteceu na moto Se caiu, se não caiu Quando trocou o óleo Como é que... Porque, tipo, eu, pelo menos, ficava sempre noiado, né Ah, será que o cara trocava o óleo certinho? Que óleo será que o cara colocava? Será que o cara não era aqueles loucos que gostam de ficar cortando giro? Enfim, as coisas assim, sabe Então... Eu sempre, com todas as minhas motos, eu sempre fiquei noiado, assim De saber, né, o que aconteceu antes Será que o cara cuidou e tal E aí, com a moto certo, tu não tem esse problema, né Tipo, é tu cuidar da moto e é isso Então, isso é muito louco É... Moto toda com garantia Então, tipo, putz, a moto tem garantia Se der problema no motor, tem garantia de 3 anos Pelo menos no caso da Interceptor, né Uma garantia de 3 anos Então, não precisa se preocupar Será que o motor vai dar problema? Será que não vai dar problema? Tipo, se der problema Cara, larga na concessionária Se tu fez a manutenção certinha, né Tu larga na concessionária E tá tudo certo Teoricamente Então, a moto zero não Cara, teoricamente Ela não vai te apresentar problema Então, tu não anda preocupado, né Que... Isso tudo na teoria, né, galera Sabe que muitas vezes as pessoas Têm problema com moto zero Tem gente que dá azar Então, o cara compra uma moto zero quilômetro E começa a aparecer um monte de problema Às vezes o cara deu um azar ali Pegou um modelo Ou, sei lá Um... Um pequeno lote ali Que... Que... Veio, deu ruim, né Mas, teoricamente Não é pra isso acontecer Olha só onde ele vai trocar de pista Meio da curva Então, cara É uma sensação louca, assim Pra quem curte Curte moto mesmo, assim Ah, comprar uma moto zero velho É um negócio inexplicável, velho Inexplicável Tipo... Ainda mais uma moto legal Que nem intercepta Que além de ser bonita É muito divertida Tem um torque muito gostoso Tem fôlego É uma moto que tem fôlego Consegue botar uma velocidade cruzeira Ali de uns 120 Assim, ó Mas um motor Tranquilaço Então, cara É uma explicação, assim Eu acho que todo mundo Que gosta mesmo de moto Que vive essa viagem Assim Acho que todo mundo Tinha que Pelo menos uma vez na vida Comprar uma moto zero Só pra ter essa sensação Era um negócio Que eu sonhava Pra ser bem sincero Eu sonhava, assim Tipo... Puts Tá aí uma das realizações Que eu quero ter É... Um dia ter uma moto De média e alta cilindrada A partir de 600 cilindradas, né Pra ver como é a sensação Não é nem que, tipo Ah, eu preciso ter uma moto Grande, forte e tal Mas não Era uma coisa, assim De... Um dia eu quero realizar Esse sonho Pra ver como é Ter uma moto De média e alta cilindrada E um dia eu quero ter Uma moto zero quilômetro Pra ver como é a sensação E viver essa experiência, né E outra coisa E aí O lance de moto zero É... Eu pensava, assim Ah, um dia eu quero viver Essa experiência De ter uma moto zero Mas ao mesmo tempo Eu pensava, cara Eu não pretendo Comprar uma moto zero É meio contraditório isso, né Mas eu não pretendia Comprar uma moto zero Simplesmente pelos valores Que estão sendo praticados Pelas motos Tá muito caro, cara As motos estão muito caras Atualmente Uma moto zero quilômetro Ah... Eu cuidava, por exemplo A MT-07 Que era uma moto Que, sei lá Acho que início de 2020 Ela tava uns 32 mil E se tu for olhar agora Tá 43 mil Que é o valor Que tava custando Em 2020 A MT-09 Eu acho que... Não lembro se ela já tinha Passado dos 40 Mas era quase isso A MT-09 custava E aí em questão de um ano A MT-07 Ficou com o valor da MT-09 E a MT-09 Ficou com um valor Absurdo também Então eu pensava Não, mas cara Tão cedo eu não vou comprar Uma moto zero Pela questão... Essa questão de... Do valor E também da desvalorização Que rola Quando tu compra uma moto zero Né, velho Tirou da loja Tu já perdeu uma grana Então eu ficava pensando Não vou... Não pretendo comprar Tão cedo uma moto zero Só que... Só que... A Interceptor Tava num valor muito bom A Royal Enfield Tá praticando uns valores Que no Brasil Pela média... Pela... Pela média Das demais Marcas Digamos assim É quase que impraticável Né Tu não encontra umas 600 Num valor de menos de 30 mil Sem chance Sabe? Então... O... O valor da Interceptor Foi um ponto E... Aí juntou tudo Eu sempre curti moto... Eu sempre curti a Bonneville Né Pelo estilo dela Pela proposta dela Que é a mesma da... Que a Interceptor É a mesma que a Bonne, né Então... Quando eu vi Juntou tudo isso O valor O estilo da moto Que ela oferece Pensei Cara... Vou comprar Então... Mas eu só comprei Porque se ela tivesse também Acima dos 30 mil Eu já não... Não teria nem... Nem cogitado Nem cogitado comprar Mas... É muito louco, cara É muito louco A sensação de uma moto zero Eu acho que todas as pessoas Que curtem muito moto Deveriam ter, assim Porque é sensacional E aí um cara chato Que nem eu Que... Ah... Gosta de... Negocinho bem cuidado Caramba... O cara que nem eu Que gosta de negocinho Bem cuidado E... E tá sempre Preocupado com a mecânica Com a manutenção Com... Com... Deixar o negócio Sempre no bom estado Tipo... É... É... É muito... Assim... Combinou muito Assim... Porque daí... A moto zero É eu que faço tudo Desde sempre Troca de óleo Eu que vou cuidar Maneira que... Que amaciou o motor Né... Então tipo... Todos esses cuidados Aí que eu sempre tive Com as minhas motos Só que agora Desde o primeiro uso Né... Então... Mas é aquela coisa Cara Eu... Acho que todo mundo Deveria ter Mas não acho Que todo mundo Deveria pagar Alguns valores Absurdos Assim... Que algumas motos Custam Mas então é isso Galera Espero que todo mundo Um dia consiga Comprar uma moto nova Pra ver O quão legal é E que não precise Vender um rim Pra fazer isso Né? Então é isso gurizada Até o próximo vídeo Valeu